Oh Malhão, Malhão Que vida é tua Oh Malhão, Malhão Que vida é tua Um menino tupe é parceir Um menino tupe é開始ar na rua Vamos lá Oh Malhão, Malhão Que vida é tua Oh Malhão, Malhão Que vida é tua Fui é-me-zer ver, ao Nur-Titititit passear na rua Fui é-me-zer ver, ao Nur-Tititit passear na rua Ó malhão, malhão, quem te deu as potas? O baleão, o baleão, que te dei as roupas E o caio saí 39, brinco, tira-lusive as pernas tordas O baleão, o baleão, que te dei a más meias O baleão, o baleão, que te dei a más meias O cagule, que te dei a menos meias O cagulo saí 39, brinco, tira-itable as pernas feias Foi o gajo cheirinho, as pernas feias, e agora não é queira, ó malhão, malhão, ó Margaridinha, ó malhão, ó Margaridinha, eras tudo o meu pai, a tu rir, mas agora és minha, eras tudo o meu pai, a tu rir, mas agora és minha. Agora vamos até a madeira. Deixa passar esta liga brincadeira, que a gente vamos bailar, o baileiro da madeira. Deixa passar esta liga brincadeira, que a gente vamos bailar, o baileiro da madeira. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho assim para a beira-mar. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho de lá tão longe. Por aqui estas cabinas, por aqui estas coquinas, amanhã para o meu jantar, amanhã para o meu jantar. Virou, virou! Deixa passar esta liga brincadeira, que a gente vamos bailar, o baileiro da madeira. Deixa passar esta liga brilhadeira Que a gente vamos bailar o bailinho da madeira